A Getudo tem uma grande variedade para a sua casa e são produtos que vão surpreender você. Olha só, como esse cofre eletrônico, a chavezinha que você digita o segredo, super bacana para ter em casa, dentro do armário. E olha só que legal esse aqui, acabou de chegar na Getudo, a iluminação com sensor de presença. Você põe ele no teto do guarda-roupa e quando você abre a porta, a luz acende. Olha só que prático, super bacana, né? Às vezes alguém está dormindo, você não quer acender a luz do quarto, abre a porta do guarda-roupa, pronto, já está iluminado. Olha esse daqui, é um adaptador europeu. Você leva, você que gosta de viajar, leva e liga na tomada, pronto, não se incomoda com esse tipo de coisa. Olha aqui, os aparadores de porta para não ter problema da porta bater. E olha só, esse aqui é um antimofo para você pôr dentro do guarda-roupa, de armários, ele tira a umidade do ar e perfuma o ambiente. Ele absorve até 500 ml de umidade. E ele vai enchendo as bolinhas aqui e a água vai ficando aqui no pacotinho. Então, suas roupas vão ficar sem cheiro e perfumadas. E essas aqui, olha só que interessante, são as bolinhas de silicone. Tem dois tamanhos, tem a grande e a pequenininha. Elas servem para quê? Olha aqui, para pôr na tampa do vaso sanitário, para não bater. Elas podem pôr no armário aqui também, você fecha a gaveta, não vai fazer barulho, não vai estragar a gaveta. E aqui também, para fixar a base do telefone na mesa. Aqui também você pode pôr na parede, para não deixar a porta bater e estragar a pintura. Então, tem dois tamanhos que você encontra aqui no Dietudo. E aqui são os protetores de tomada, olha só. Também para a linha das crianças, quem tem neném em casa, né? Proteger o seu neném. Você coloca na tomada, pronto, acaba o problema. O neném pode pôr o dedinho ali que não vai levar choque. Esse daqui é o protetor coração. Para você colocar, você coloca ele no guarda-roupa aqui, ó. Puxa e pronto, está travado. A criança não vai ter acesso, não tem problema nenhum. Aqui você pode guardar as coisas e fechar com essa trave, que não tem problema. E esses aqui são os protetores de quina e prateleira. Olha só, para a criança não bater a cabeça. Olha só, aqui na imagem, acho que aparece, ó. Na mesinha aqui na de vidro ali, você coloca o protetor, fica perfeito. Tem de vários tamanhos, vários modelos. Tem que dar uma passadinha aqui no Dietudo para conferir toda essa linha super útil para a sua casa. E aqui no Dietudo também você encontra decorações lindíssimas. Olha só, essas de ferro que estão na vitrine. São lindas, perfeitas para a sua casa. E o destaque de hoje vão para as luminárias. Olha só, de boliche. Olha essa toda colorida para pôr no quarto do seu filho. Essas aqui, ó, dá para pôr no computador. Olha essas aqui para quarto infantil. Essa em forma de fusca está uma gracinha de porquinho. E olha só que diferente que é o do jacaré. Olha aqui, você aperta ela, ó, e pode fixar na guarda da cama, né? Aí a criança não fica com medo. Pode deixar a luminária ali acesa. Coloca em qualquer lugar, ele se adapta perfeitamente. Gostou das novidades? Passe aqui na Dietudo, que fica no Cascavel JL Shopping, no piso L1.